A ETEC Antônio de Pádua Cardoso, ginásio industrial, está com inscrições abertas para o vestibulinho. Veja a matéria. Só lembrando que as inscrições que estão ocorrendo agora, até dia 8 de novembro, são para aquelas pessoas que desejam estudar com a gente a partir de fevereiro de 2024. Então, sempre a gente encontra pessoas na rua, amigos e pessoas conhecidas e perguntam para a gente como faz para a gente estudar, como faz para fazer inscrição. E muitas vezes perdem o período dessa inscrição e depois não tem como, não tem outra maneira de entrar na unidade escolar. Tem que ser através do vestibulinho. Então, a gente está com as inscrições abertas para o vestibulinho, né? E essas inscrições são para quem quer estudar com a gente a partir do ano que vem. Então, as pessoas aí que têm filhos que estão no nono ano, que queiram fazer com a gente o ensino médio, o ensino médio integrado com algum curso técnico, as inscrições têm que ser feitas nesse momento, tá, Valera? Até dia 8 de novembro. E temos também os cursos técnicos noturno, que também estão com as inscrições abertas. Faz as inscrições para participar do vestibulinho no dia 10 de dezembro, para aí sim saber se vai conseguir ingressar na escola. É isso aí. O nosso vestibulinho, ele voltou a ser o processo de classificação através de prova. Então, vamos pegar aqui o técnico e administração como exemplo. Então, a gente tem lá 60, 80, 90 inscrições. Aí, no dia 10 de dezembro, eles vêm, fazem a prova, emitem uma lista de classificação por acertos na prova. E aí, os 40 primeiros classificados são chamados para fazer a matrícula. A matrícula, ela vai sair lá pelo final de janeiro, que já é para começar o ano em fevereiro mesmo. Mas, assim, a gente reforça que tem que fazer as inscrições agora, até dia 8 de novembro, para quem quer começar a estudar em fevereiro. Às vezes, é um pouco longe, às vezes, é um pouco antecipado, mas é porque tem todo um processo que a gente tem que percorrer, né, Valéria? Para que ele possa se inscrever, participar da prova, para que depois possa fazer a matrícula. Tá certo. Quais são os cursos que vocês oferecem, El? Nós temos na área do ensino médio, Valéria, então a gente tem o ensino médio comum, mas desde 2017, que todas as escolas têm que oferecer com ênfase em alguma área, às vezes de humanas, letras, nós oferecemos na área de exatas, mas é o ensino médio comum, e temos também mecânica integrada ao ensino médio, administração integrada ao ensino médio, recursos humanos integrados ao ensino médio, informática para a internet e desenvolvimento de sistemas integrados ao ensino médio. Então, todos esses são para aqueles alunos que estão hoje no nono ano e desejam fazer com a gente algum curso do ensino médio integrado com o ensino técnico. E é bom lembrar, é bom reforçar também, Valéria, a gente sabe que agora vai mudar algumas questões de ingresso às universidades, os alunos de todo o estado e de toda a nação, eles vão poder escolher algumas vagas, Unicamp, Unesp, Fatec, vagas de universidades, através do ensino público deles, eles vão participar de uma prova que é a antiga Saresp, agora é provão paulista, eles vão fazer e eles vão poder, através dessa nota, concorrer a uma vaga na universidade. E nós também somos escola pública, e nós também garantimos para eles algumas vagas direto nessas universidades, através dessas provas que eles fazem anualmente com a gente aqui, e fazem também em qualquer outra escola pública, mas nós também participamos. E aí nós temos também, Valéria, os cursos técnicos noturnos, nós teremos para agora, para fevereiro, mecânica, o tradicional mecânica, teremos também farmácia, desenvolvimento de sistemas, administração e recursos humanos. E aí fica um convite especial aqui, Valéria, para um curso que a gente está oferecendo pela primeira vez na unidade escolar, que é um pós-técnico, tipo uma pós-graduação, mas ele é pós-técnico, só para quem já fez eventos e agenciamento de viagens com a gente também, que é o eventos corporativos, que é só para quem já tem o diploma de técnico nessa área. Nossa, muito interessante. Bom, e no caso, tem que vir fazer a inscrição aqui, trazer aí os documentos tradicionais? Não, Valéria, a inscrição é feita toda pelo site, www.vestibulinhoetec.com.br. Se alguma pessoa tiver dificuldade, nós temos aqui um posto de inscrição, uma pessoa que fica ajudando, pode vir aqui, então ela fica das 13h às 17h, depois ela volta das 19h às 22h, para ajudar quem precisar e emitir o boleto. O boleto é no valor de R$ 34,00. Quem já fez a inscrição e o boleto venceu, a gente orienta que só entre novamente no site e faça a reemissão, que não tem juros nenhum. Então, pode ser feito direto pelo site do vestibulinhoetec.com.br, ou se quiserem vir aqui na escola, a gente dá uma ajuda também. Tá certo, Elton. Muito obrigada pelas informações. Galera, eu que agradeço. Fica o convite à nossa comunidade, como sempre, para vir conhecer a escola, aproveitar e não perder a data do dia 8 de novembro, porque senão depois não tem como a gente tentar fazer alguma matrícula ou alguma outra saída. O Elton, lembrando que aqueles alunos que estudam aqui, que fazem esses cursos técnicos, na maior parte, às vezes, acontece de já sair aí com indicação para um trabalho. Valéria, tem alguns anos já que a gente enfrenta a seguinte realidade. A nossa escola é muito procurada por estágios, porque a gente é escola, escola técnica, procurada para os estágios. Mas na área de, por exemplo, metalúrgico, que é mecânica, na área da farmácia, normalmente com dois, três meses de aula, nós não temos mais alunos para indicar para as vagas de estágio. Então, a gente tem parceria com grandes empresas aqui do município, que já me procuraram, umas duas já me procuraram semana passada, para garantir alguns alunos para fevereiro de 2024. Então, a taxa nossa de empregabilidade é sempre muito alta mesmo. Obrigado. Obrigado.